E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca. Vamos para o primeiro jogo do nosso compromisso internacional, vamos jogar com a Bélgica, que nós aceitamos o pedido da Bélgica. Vamos jogar contra a Dinamarca, talvez? Exatamente, contra a Dinamarca. Deixa eu mudar aqui, porque eu não sei porque está no Internacional. Vamos lá, nosso time ficou dessa forma, cortou Avermala em companhia, Aldevireld, Vertogen, Witzel, Dembélé na igolã, De Bruyne, Hazard e Benteke no ataque. Ó Vertogen, tocou, pro Vertogen está lá dentro, primeiro chute, primeiro gol, possivelmente do nosso zagueiro ainda. Exatamente, Vertogen, não sei o que ele estava fazendo ali, mas se a gol está valendo. Olha os caras chegando de novo, levou para fora da área para fazer o cruzamento no pé do Eriksen, velho. Olha o time dos caras chegando, a gente não consegue desarmar. Vamos arrasar seu frango, sai da frente. Linda, passou, Mertens, que acabou de entrar, bateu, está lá dentro. Para desempatar o jogo, vem de lá do banco, como meia direita. Para desempatar, 2x1. Fim de jogo, conseguimos virar. Foi bem difícil, mas a gente conseguiu virar o jogo, 2x1. Tivemos mais tudo, menos precisão de finalização. Temos mais um amistoso internacional, dessa vez é contra o time de Portugal. Eu preciso só colocar o pessoal para treinar aqui. Ué, por que não dá para treinar? Será que quando tem o compromisso não dá para treinar mesmo? Então tudo bem. Vamos para o jogo contra Portugal. Olha que cagada, velho. Courtois saiu muito, muito, muito mal na bola. Não imaginei que ia dar em nada esse lance. E tomamos um gol de cabeça. Focou Miralas. Linda, tirou. É só bater para o gol. Oh, que milagre. Conseguimos o gol de empate. E foi o atacante que eu substituí, hein? Pachuai. Eu acho que é esse o nome. Fez o passe. Vamos, vamos. Vamos, Hazard, vamos, Hazard. Meu Deus do céu, cara. Não era o Hazard, era o Verma, linda. Está tudo invertido. Os meus atacantes estão na defesa. Os meus zagueiros estão no ataque. Aí não tem quem ganha em jogo mesmo. Foi empatado, né? Mas dá para ver que a gente jogou bem melhor. Temos um jogo como visitante contra o Preston. Vamos jogar, vamos lá. Para variar, chovendo na Inglaterra. Todos os jogos, pressão total, não posse de bola. Vamos lá. Vai ser mais difícil porque o passe fica comprometido na chuva. Lindo passe para o Snodgrass, que corta para a esquerda e bate. Na trave. Lindo. Roubou a bola, é só bater. Que isso? E aí é pênalti. E é pênalti. Tudo bem, tudo bem. Conseguimos roubar a bola ali. O cara tomou amarelo ainda, ficou barato, hein? Vamos cobrar com o D, Arrascaeta. Partiu para a cobrança. Cobrei meio mal. Vamos lá, bateu, mas está lá dentro. Está lá dentro, Arrascaeta. Primeiro gol aos 8 minutos do primeiro tempo. Arrascaeta no pé do Sandro. Tocou lá em cima. É só bater. Meu Jesus, Aca. Meu Jesus, Aca. A narração fala sobre o campo pesado e tal, mas os caras não erram um passe, né? Com campo pesado, campo leve. O que for. Gol do barro. É só bater. Nossa, que golaço. Fez o que quis. Está melhorando, moleque, hein? Não tem, acho que nem 70 de over. E já está ganhando no corpo e tudo mais. Olha o Pereira aí. Chuta, está sozinho. Na trave. Chutou. Chutou. Está lá dentro. Marcos Guilherme, de novo, cara. Entrou para fazer diferença no jogo. Os dois que eu alterei participaram diretamente do gol. Ninguém veio marcar. A gente chuta, dá na trave e a bola volta no pé do Marcos Guilherme. Vale tudo na disputa da bola. Linda. Marcos Guilherme, Loftus. Está lá dentro. Tem que falar. Não foi o Loftus, não. Foi o Akpon mesmo. Não tem que falar. O cara, a gente tem time e a gente tem banco de reserva também. Que olha o que o Marcos Guilherme fez. E o Akpon fez o trabalho dele ali na frente. Fim de jogo. Ganhamos novamente de goleada. 4 a 0. O cara finalizou uma vez, mas também não errou um passe. Temos um jogo pela FL Championship novamente. Dessa vez contra o Fulham em casa. Temos obrigação de marcar pelo menos 2, 3 gols. Correu, Akpon. Vamos. Só bater. Na trave. Fim de primeiro tempo. 0 a 0. Eu já vou fazer uma substituição. Vou tirar o Pereira e vou colocar o Snodgrass. Sim. E vou tirar o Akpon e colocar o Diomandi também. Livermore bate daí. Lá dentro. Meu Deus do céu. Que golaço quase do meio de campo. Bem mal cobrado aí o lateral. Mas tudo bem. Pegamos com o Livermore. E bateu por cima do goleiro. O goleiro estava adiantado. Está lá dentro. 1 a 0. Olha a bola aí. Não, não, não. Boa. Aqui tem goleiro, rapaz. Olha o time dos caras chegando nos 86 minutos. Cruzou. Não. Deixa não. Tira goleiro. Está lá dentro. Impedido. Impedimento marcado. Diomandi. Cortou para dentro da área. Aí é só ir para dentro. Aí é só ir para dentro. Bateu. Na trave. Não acredito. Dei a rascaeta. Fim de jogo. Por pouco eles não empatam ali. A sorte é que estava impedido. Jogamos um pouquinho melhor. Mas o que importa é 1 a 0. Nós temos um jogo de fase de grupos aqui. Contra o... Oh, meu Deus. Aston Villa. Fea da puta. E os caras enrolando, 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 enrolando lá atrás. É uma beleza. Dá até vontade de jogar assim. Fim de primeiro tempo. Só enrolação. Alguns lances perdidos. E eu vou tentar mudar um pouco a formação. Loftus. Linda. Tocou. Bateu. Puta golaço. Está lá dentro, velho. A Akpon, dessa vez, deu uma melhorada porque a gente colocou mais um atacante. E a movimentação melhora um pouco. Mas, não justifica o Akpon não ter marcado nenhum dos gols. Lá na frente. E aí é falta para o nosso time. Quem nós temos? Taylor. Que é o cara que vai cobrar, provavelmente, né? É ele mesmo. Partiu Taylor. Para a cobrança. Foi. Bateu. Golaço. Está lá dentro. 2 a 0. Nós temos um reserva que é o melhor cobrador de falta do nosso time. E é lateral esquerdo. Eles também não finalizaram nada. O nosso meio campo está aniquilando os caras. E eles estão jogando muito na defensiva também. E vamos lá para o último jogo desse episódio. Contra o Cardiff City. Somos visitantes de novo, mas não temos o time titular 100%. Então, a gente vai tentar golear, mas ainda não é certeza. Boa! É só bater! Que golaço! Dançou, dançou, dançou ali na entrada da área. Não fez nada do que eu queria que ele fizesse. Mas tocou no pé do cara certo. Dei a rascaíta. Tocou para o Sandro. Que aí, velho. Se ele errar, ele sai do time. Cartão vermelho num contra-ataque que a gente estava aí. O zagueirão não aguentou. Bruno Mangá. E deu um carrinho por trás aí para matar totalmente a jogada. Agora, no final do primeiro tempo. Nós temos um jogador a mais. E é a hora da gente atacar mesmo. Olha o lançamento no pé do Snodgrass. Aí ele não erra. Na trave. Meu Deus do céu, cara. Como pode esse jogo bater tanta bola na trave? Nossa, olha o corte que o Saad deu no meu jogador. Vira a bola daí. Meu Deus do céu. Não consegue ganhar uma de cabeça esse cretino desse Maguire, velho. Lá embaixo. Boa! Snodgrass. É só bater de novo. Golaço. Câmera. Lá na câmera. Oh, meu Deus. Não consigo levar um infeliz para essa câmera. Fim de jogo. Conseguimos a vitória novamente. Uma vitória apertada. Mas que dependeu do Snodgrass de novo. Vamos simular o último treino aqui desse episódio. 31, Burnley com 31, Burnley com 31, Preston com 29, Cardiff com 28 e QPR com 26. Na zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento nós temos Birmingham City, Bolton e Blackburn Rovers. Os artilheiros aí do campeonato. Começa com o Austin com 10 gols. Depois o Vibe do Brentford com 9 gols. Snodgrass com 8 gols. E será que nós temos mais alguém do nosso time aqui? Não. Não temos. Assistência de Arrascaeta em segundo lugar no campeonato todo, na verdade. Com 7 assistências junto com o Lee do Sheffield-Wed. E nós temos também lá embaixo o Diomandi com 3 assistências também do nosso time. E o do Barro, lateral direito, com 3 assistências também. Jogos sem sofrer gols. Dragowski o primeiro lugar. O segundo é o Devry do Nottingham Forest. Depois o Hilton do Burnley. De toda a lista nós temos o Just que evoluiu mais 3. E o Akpong também evoluiu mais 3. Temos alguns jogadores com mais 2, mais 1, menos 1 também. Os que estão ficando mais velhos. Mas em geral está todo mundo evoluindo bem. Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio nós temos um outro jogo em casa contra o Wolves pela FL Championship. Eles estão na posição... Nossa, lá em 18º, o saldo de gol menos 6. Mas tudo bem, a gente tem que jogar. Então vamos lá.